A situação está feia dentro do ninho tucano. Aliás, sempre houve essa fogueira de vaidades, briga de egos. O governador Dória foi ao programa Roda Viva, falou de Tasso, falou de Aécio e ontem teve a resposta dos dois. Ele disse que Aécio, na calada da noite, negociava emendas com Bolsonaro. Aécio fez uma nota que começa delicadamente dizendo Dória é um desqualificado. Agora vou resumir a nota, mas as palavras são de Aécio. Acha que pode comprar o PSDB, se ajoelhou aos pés de Bolsonaro para ser eleito, traiu seu padrinho Alckmin, tenta transformar o PSDB em balcão de negócios pelo seu ego e ambição doentia. Bem pesado. Tasso Gereissati, por sua vez, negou, desmentiu Dória, dizendo que ele tinha desistido de disputar a indicação de candidatura pelo partido, porque já tinha conversado com Lula. Tasso disse que o dia que tiver que fazer um anúncio, falar por sua própria boca e que nunca conversou isso com Dória. Enfim, esse é o ambiente de quem quer ser terceira via. Bom, ontem a Polícia Federal fez prisões, três prisões, Arassatuba e São Paulo, de hackers que entraram no TSE no dia 1º de junho. Eles entram, são enquadrados no crime que agora está no Código Penal desde 2012, artigo 154-A. Invasão de dispositivo informático. São penas pequenas, mas com a agravante de ser no TSE, acho que pode dar seis anos de prisão. Bom, o procurador-geral Augusto Aras, se depender da Comissão de Constituição e Justiça, está reconduzido ao cargo. Os votos deu 21 a 6, uma goleada. A oposição esperneou, fez perguntas, queriam incriminá-lo, mas ele disse que não sou comentarista de política e recomendou, respondendo, que esse inquérito do fim do mundo seja arquivado. Ele está apenas repetindo que a antecessora dele já mandou o Supremo fazer e o Supremo não fez. Raquel Doge disse que o inquérito tinha que ser arquivado, porque quando a procuradoria disse que não tem motivo para oferecer denúncia, vai para o arquivo. Mas esse inquérito, uma das características dele é não dar bola para o Ministério Público, contrariando um artigo da Constituição, o 127, que diz que o Ministério Público é essencial para a ação do judiciário. Enfim, só para lembrar, perigo para a democracia não é a briga com as ferramentas da democracia. Perigo para a democracia é tirar a liberdade de expressão e direitos básicos dos donos da democracia, que é o povo. Demos quer dizer povo, regime do povo. O povo é a origem do poder e o titular do poder. É bom a gente lembrar isso. As instituições são ferramentas desse poder, são exercidas a serviço do povo, que exerce o poder através de seus representantes eleitos por ele. É isso. Agora, uma notícia que é boa para todo mundo que tem carro, mas é só boa para quem tem carro no Distrito Federal. O governador do Distrito Federal, dando um exemplo para os outros governadores, mandou para a Assembleia Legislativa, ou Câmara Distrital, a proposta de reduzir o ICMS sobre gasolina e diesel, vai baixar em 10% o preço da gasolina e 20% o preço do diesel. Isso significa uma arrecadação a menos de 430, aliás, 345 milhões, que é dinheiro que o dono do veículo iria pagar. Um bom exemplo, os governadores se reuniram, decidiram que vão falar com o presidente, para pedir para o presidente ter mais calma, eles poderiam aproveitar e dizer, olha, o governo federal já fez a sua parte, tirou impostos federais que oneram o preço dos combustíveis, nós também vamos dar uma baixada no ICMS. A gente espera que isso possa ser feito. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia Oferecimento Casa do Celular Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas Marfix, ferramentas, sempre inovando para você Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas Avenida Governador Luiz Rocha Potosi, Balsas Fone 3541-5961 Hum... Tchau.